Oi, gente, tudo bem? Oi, oi, gente! Vamos mostrar aqui para vocês um recebido que a gente teve de uns amigos nossos, pelo aniversário da minha mãe e também pela Páscoa, porque a Páscoa é isso, né? Dar e receber um presente ou um mimo. E esse aqui foi o mimo que a gente recebeu. E eu espero, assim, fazer bem rapidinho, produzir algo e poder dar de volta alguma coisa muito boa. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Isso aqui é simplicidade. Obrigada, gente, pela simplicidade. Olha só. É assim mesmo que a gente combinou nas nossas aulas. A gente se juntava e a gente via aqui que estava necessitando de material, né? Isso mesmo. Aqui, ó. Amora, estamos só te devolvendo um pouquinho do carinho que você já deu para nós, suas amigas do Patchwork, Camila, Josi e Mary. Obrigada, gente. Beijão para vocês. Olha aqui, ó. Olha que mimo. Tudo aqui é aproveitado, tá? Porque é... Ou a gente colocava uma seda ou um tecido. Esse tule maravilhoso, gente. Olha, porque isso aqui dá para fazer bolsinha. Então, esse daqui já vai ser aproveitado aqui para nós. Aposto que esse daqui é para Letícia, né, Letícia? Esse é para Letícia, olha. Tela de pintura. Ela que gosta disso. Gente, não reparem na minha unha, tá? Eu. Olha aqui, gente, ó. Esse tecido, como não deu, né? Eu vejo aqui. Era assim mesmo que a gente fazia. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui a gente usa. Isso aqui era o nosso estojo lá. Olha! Quanto mais desse, melhor, né? Quanto mais desse, melhor. Eu amo, né? Obrigada, gente. Então, cada uma deu uma coisa. Olha aqui, tecido. Obrigada, gente. Olha que lindo. Que coisa linda. Então, olha aqui, ó. Tudo das nossas aulas. A gente... Eu achei lindo esse tecido. Deixa eu ver direitinho esse tecido. Olha que lindo. Muito lindo. São retalhos, gente. Por quê? Porque o patchwork é retalho. Isso aqui vai ser aproveitado. Com certeza, meninas. Vou fazer as máscaras que vocês me pediram. Porque nem todas tem máquina. Nem todas estavam na aula de patchwork. Eram várias aulas na ONG. Olha que tecido lindo. Letícia, você que gosta, né? Do roxo. Ah, eu amo. Acho lindo. Olha aqui, ó. Já trouxe uma composição aqui, ó. Essa composição, eu amo essa composição. E essa aqui é outra composição, tá vendo? Nossa, é verdade. Duas composições. Ou mais, né? Porque dá pra fazer aqui de dois em dois. Eu amei, gente. E eu reclamei, né? Elas ligaram. Eu reclamei que eu dava sem tecido pra fazer as máscaras. Aí elas... Ah, então tá. Então, vamos lá, gente. Isso aqui é Páscoa, né? Eu fiquei maravilhada com esse presente. Gente, adorei. Amei mesmo, gente. É uma coisa, assim, simples, né? Geralmente a gente fazia assim, ó. Mas elas inovaram. Elas inovaram mandando um estojo também, ó. Pra guardar. Porque eu tenho bastante... Isso aqui, com certeza, vai ser devolvido com coisinhas dentro. Tá, gente? Porque a gente fazia bolinhos, fazia um monte de outras coisas. E a gente costumava fazer esses mimos, assim. Mas olha que lindo. Obrigada, viu? Esse tule maravilhoso também, ó. Vai ser bem aproveitado. Tá, eu faço bolsa. Isso aqui fica na divisória das bolsinhas, né? É muito lindo. Obrigada. Gostei muito. E vou ter material pra mostrar nos meus vídeos. Porque elas querem ver os vídeos prontos. Porque elas falaram, olha, faz mais. Tete work pra nós. Porque nós deixamos nossa aula no meio, né? Nossas aulas ficaram no meio. Então, falta aí eu mostrar. Vou mostrar, sim, gente. Os edredons que a gente fazia. Os patchworks. Os trabalhos todos lá, né? Espero encontrar com vocês. Camila, Josi, Améry. Ah, mas tem muito mais gente lá, né? É que eles são mais próximas. A Camila, a Josi e a Améry são mais próximas. Elas têm trabalhos lindos. As professoras, né? Porque esse daqui, eu dava aula junto com a outra professora. Ela fazia um trabalho e ela fazia outro trabalho de costura. Ensinando a costurar, arrumar a máquina. Essas técnicas que todo mundo precisa saber. Né? E outras técnicas de costura. E eu era o patchwork. Fiquei com o patchwork. Com o inglês e o patchwork, né, meninas? Mas esses tecidos são lindos, né? Muito lindos. Muito lindos. Eu já tô aqui pensando no que fazer com eles. Ah, é um patchwork, né? É, olha só. Aqui a gente, realmente aqui em Cuiabá, elas estavam falando no telefone. A gente não encontra muita variedade mesmo, né? Principalmente porque uma das lojas queimou aqui em Cuiabá. E ficou muito mais caro o tecido. Então, sabendo disso, né, elas me deram isso aqui. Aqui ficou caríssimo, tá, gente? O tecido. A gente procura e não acha com barato. Isso aqui não é barato, tá? Elas deram, com certeza, delas próprias. E isso eu agradeço, tá, meninas? Com certeza vocês fizeram tirar o lado da gaveta de vocês, do inventário de vocês e me deram. Obrigada. Agradeço de coração, tá? Muito obrigada. Feliz Páscoa pra vocês, pra quem tá vendo esse vídeo. Como que pode ser? Não precisa ser ovo de Páscoa pra dar. Faz o seu próprio presente, né? Porque é coisa assim de um ajudar o outro, né? Obrigada de coração, tá? Continue assistindo meus vídeos, eu vou fazer, sim. Teve gente que quer fazer o patchwork. Teve outras pessoas que querem, sabe o quê? É arte do... É arte burro, tá? Que a gente também tava aprendendo que é com sisal, com macramê e com madeira. Eu agradeço bastante. Você consegue mostrar esse aqui? Eu acho que naquele momento... Ah, esse aqui? Esse aqui é lindo, gente. Olha esse aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse é muito lindo. Ele não é branco só. Ele tem... Ele é flor, ó. Ele tem um florito. Eu acho que assim. Deu pra ver? Eu acho que ele em pé dá. É assim. Aí, é assim. Gente, olha esse. Ele é florido. Esse aqui é carinho. Nossa, que lindo demais. Muito lindo. Olha, não dá nem vontade de usar, né? Ele é muito lindo. Não, vou usar assim, crianças. Muito lindo. Olha a flor. Dá pra ver, né? Lógico. Lindo, lindo, lindo. Obrigada, gente. Vocês são lindas. Maravilhosas. Aí, agradeço também a Inês, né? Minha irmã, que também sempre manda tecido pra mim lá de Goiânia. Ela que fez o meu acervo também, tá? Ela que manda sempre. Então, mando um beijo pra vocês, pra todo mundo lá. Pra minha família, dos meus amigos. E feliz Páscoa pra vocês. Não se esqueçam que presente de Páscoa não é só gastar dinheiro com ovo, não, tá? É bom a gente sentar pra conversar, pra reunir, comendo chocolate, mas é uma das coisas boas. Desculpa pelo ar-condicionado, gente. O ar-condicionado lá faz barulho. Então, eu agradeço a Deus, né? Ter amigos, ter vida, saúde, felicidade. Amém. E vamos orar, vamos nos juntar em oração pra acabar logo com essa coisa que tá aí no mundo, né? Pra gente poder se reunir novamente. Isso aqui. Eram muito agradáveis as tardes, ó, que saudade das tardes, que a gente se reunia, fazendo patchwork, conversando, tricotando, porque lá cada um fazia um pouquinho de coisa. Beijo, meninas. Obrigada, viu? Ah, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha. Feliz Páscoa! Beijos! Beijo, meninas.